Primeira amostra tecnológica da escola Sandra e Silva, meu nome é Jebson, meu curso é de eletrotécnica e o nome do projeto é a geração eólica. O princípio do projeto é o seguinte, é um motorzinho de corrente contínua que é ligado em série a um capacitor e um diodo. Esse hélice girando ele alimenta todo o circuito. Debaixo do guindage tem uma fontezinha que é alimentado justamente pelo hélice e essa fonte também alimenta os dois hélices aqui. Esses LEDs são ligados em série paralela e o nome do projeto é a geração eólica. Legenda Adriana Zanotto